Chega, chega mais pra cá A gente, seu peito dá, se dá Chega, chega mais pra cá Me dá um beijinho que a vida dela fazia amar Chega, chega mais pra cá A gente, seu peito dá, se dá Chega, chega mais pra cá Me dá um beijinho que a vida dela fazia amar Todo mundo gosta de carinho, todo mundo está querendo amor Eu não quero mais ficar sozinha, eu preciso do seu calor A vida só tem sentido, quando tudo aceita dois Não leve seu carinho, pra não lamentar depois Chega, chega mais pra cá A gente, seu peito dá, se dá Chega, chega mais pra cá Me dá um beijinho que a vida dela fazia amar Chega, chega mais pra cá A gente, seu peito dá, se dá Chega, chega mais pra cá Me dá um beijinho que a vida dela fazia amar Todo mundo gosta de carinho, todo mundo está querendo amor Eu não quero mais pra mim, todo mundo está querendo amor Eu não quero mais pra mim, todo mundo gosta de carinho, todo mundo está querendo amor Eu não quero mais ficar sozinha, eu preciso do seu calor A vida só tem sentido, quando tudo aceita dois Não leve seu carinho, pra não lamentar depois Chega, chega mais pra mim, todo mundo está querendo amor Eu não quero mais pra mim, todo mundo está querendo amor Eu não quero mais pra mim, todo mundo está querendo amor